Até três meses atrás, José Batista nunca havia sequer pensado em trabalhar numa obra. A experiência dele era na lavoura, mas em pouco tempo ele foi de ajudante geral para operador de máquinas. Já estou recebendo um pouco a mais e é isso aí, a tendência é crescer. Samuel também é desses que não tem medo de arriscar. Veio do Maranhão para Goiás sem nenhuma experiência e dois anos depois pilota uma empilhadeira com muito orgulho. Eu que não sabia quase nada de construção civil, entrei aqui e aprendi muitas coisas. Entrar sem medo e aprender, né? Em Goiás, a construção civil ocupa o terceiro lugar entre os setores que mais geraram empregos formais. De janeiro a maio de 2023, foram mais de 8 mil vagas. Para o final de 2023, a criação de novas vagas é promissora, muito alavancada pelo programa Minha Casa Minha Vida, cuja lei foi promulgada pelo governo federal. Rafael é engenheiro de segurança, atua em seis obras na capital. Além de vistoriar o cumprimento das normas de segurança, ele também está à frente da capacitação e treinamento de trabalhadores. Ele explica que o crescimento do setor abre inúmeras oportunidades profissionais. A demanda vem crescendo cada dia mais e a gente está trabalhando muito na capacitação desses colaboradores. Então a gente treina essas pessoas, nos coletra de hoje de ajudante em geral e a gente capacita eles para pedreiro, carpinteiro, né? Para essa pessoa também sempre estar evoluindo. Foi assim também com o Túlio. Começou durante um ano e meio. Hoje, já foi promovido. Comecei aqui de ajudante mesmo e fui profissionalizando, né? Erikson é gerente de obras de uma grande construtora. A empresa está à frente de 23 canteiros de obras e no primeiro semestre deste ano contratou quase 800 trabalhadores. A gente está prevendo mais 600 contratações até o final do ano. A gente está precisando de carpinteiro, armador, ajudante. Estamos precisando de pedreiro, de pintor, de eletricista, encanador. Então assim, hoje está geral. No Brasil, o setor da construção civil abriu quase 28 mil vagas de emprego com carteira assinada no mês de maio, sendo o segundo setor econômico a mais gerar empregos. No acumulado de 12 meses, foram mais de 186 mil vagas, o equivalente a 10% do saldo de empregos no país no mesmo período. O grande destaque é o setor de serviços, em primeiro lugar com a criação de mais de 23 mil vagas de emprego em Goiás. E em segundo, a agropecuária, com saldo de mais de 11 mil trabalhos com carteira assinada. Se eu tiver que destacar um setor em especial, o setor de turismo. Dos bares e restaurantes, do setor de higiene e beleza, dos delíveres, serviços médicos, os transportes passageiros, são os transportes de aplicativo que realmente agora ele se destaca bastante.